Imagina essa situação, você se forma, está cheio de expectativa, contando os dias para começar a trabalhar e aí descobre que deve voltar à sala de aula. Este é o drama de um grupo de profissionais de São Paulo e olha que eles se formaram numa das universidades mais importantes do país. Foi em casa que reencontramos Maíra. Como a maioria dos colegas de turma, a profissional da área de saúde está desempregada. Eu cheguei a me cadastrar e mandar currículos para hospitais privados. A gente sabia que ia ter dificuldades desde que entrou, porque é uma profissão nova, porque o mercado não ia conhecer. A gente imaginava uma certa dificuldade. Nosso primeiro contato com Maíra foi há um ano nesse hospital público. O estágio era a parte final do curso de obstetrícia da USP, a Universidade de São Paulo. Aqui as alunas aprendem na prática como cuidar da mulher no momento do parto. Explicaram o jeito que era para mim fazer a respiração, quando vier essa dor. Fizeram massagem de mim. Você sente dor aqui na corturrilha? No dia a dia elas são conhecidas como parteiras, mas o nome correto da profissão regulamentada por lei é obstetriz. O curso de formação foi criado na década de 60, mas pouco tempo depois foi incorporado ao de enfermagem. Só em 2005 ele voltou a ser oferecido de forma independente. Em São Paulo as aulas acontecem no campus da USP, na Zona Leste. O parteiro então ele pode atuar na assistência ao pré-natal, ele pode atuar na assistência ao parto normal, e ele também pode atuar no puerpério, isto é, na maternidade. O estágio e a faculdade de Maíra terminaram no ano passado. Ela contava os dias para exercer a profissão, mas o sonho acabou virando um pesadelo. A gente imaginava uma certa dificuldade, mas não a ponto de você ter pessoas concursadas, que eram as pessoas da primeira turma que a gente já estava tendo notícias, que passaram, passaram bem classificados, mas não puderam assumir o cargo, porque não tinham diploma de enfermagem obstétrica. Foi o que aconteceu com Nathalie, que se formou em 2008. Ela chegou a trabalhar como voluntária durante sete meses num hospital. Depois decidiu fazer concurso público. Foi aprovada, mas ficou de fora porque a vaga era para enfermeira obstetra, e não para obstetriz. Eles recusaram, porque o concurso público alegou que o profissional que eles estavam procurando tinha que ser enfermeiro com especialização em obstetriz, e não obstetriz. Eles não aceitaram o nosso curso. Fiquei chateada, porque eu sou capaz, a gente é capaz de atuar como um enfermeiro obstétrico atua. Para agravar a situação, em 2009, o Conselho Regional de Enfermagem se recusou a emitir o registro profissional para os alunos que concluíram o curso oferecido pela USP. O órgão alegava que a atuação da obstetriz é limitada em relação ao do enfermeiro. Na época, foi preciso acionar a Justiça Federal para obter o registro. Numa decisão provisória, os alunos conseguiram o documento. Mas os problemas continuaram no mercado de trabalho. Apesar de ter o diploma de uma das universidades mais conceituadas do país, eles ainda não conseguiram emprego. Tenho uma super dificuldade de arrumar emprego. A maior dificuldade é quando a enfermeira responsável pela nossa contratação, ele ou o diretor do hospital, alguma coisa assim, consulta o Corém. Porque há muito desconhecimento ainda acerca da nossa formação e do que a gente pode fazer ou não. A pressão foi tanta que a USP decidiu rever a grade curricular do curso. Agora, os alunos vão ter que estudar nove semestres. Além disso, terão mais aulas práticas, inclusive de enfermagem. O presidente da Regional do Conselho em São Paulo justifica que o antigo curso não atendia as necessidades do mercado. Agora, com essa modificação que a USP promoveu, esse profissional vai começar a adquirir a visão daquilo que determina a diretriz curricular do curso de graduação em enfermagem, que é a visão generalista do profissional crítico, reflexivo, capaz e competente para trabalhar em todos os problemas relacionados com o processo de saúde e doença. Que, no caso da USP, dentro desse projeto que foi apresentado, vai ser direcionado especificamente para a saúde da mulher. A mudança não vai atingir apenas os novos estudantes. Cerca de 80 alunos que já concluíram o curso também devem voltar às salas de aula. Seria uma forma de finalmente abrir as portas do mercado de trabalho. Procurada pela reportagem, a USP não quis se manifestar sobre as mudanças. Já este advogado não tem dúvidas. Os profissionais podem questionar essa medida na Justiça. Pode e deve. Primeiro que se ele já teve o diploma emitido, não há razão para ele ser chamado na universidade. Se ele já concluiu também o curso, também não há razão para ele ser chamado a complementar. Se houve alguma razão, é provavelmente de algum ato irregular da universidade que fez alguma coisa errada. Ou no plano de ensino do curso, na estrutura curricular do curso. E aí ele precisa analisar e pedir indenização na Justiça. Maíra e Nathalie ainda têm dúvidas, mas devem retornar à escola. A esperança é que as mudanças sejam positivas. O que as duas mais querem é garantir o direito de voltar aos hospitais para defender e mostrar na prática a importância do parto natural. Eu acho que a gente só vem a somar, né? A somar com outros profissionais capacitados para cuidar da saúde da mulher para melhorar esses índices de taxa de imortalidade materna e de cesarianas altíssimas, de intervenções desnecessárias. É um caminho totalmente possível. O Brasil carece disso, carece de profissionais engajados, vinculados, não só por causa de dinheiro. Lógico que a gente todo mundo precisa viver, mas é porque gosta dessa profissão. Lógico que a gente todo mundo precisa viver, mas é prazer. Música Música Legenda Adriana Zanotto